Elon, nós sabemos também que você trabalhou muitos anos e ainda é funcionário do SAMU, que trabalha com a saúde das pessoas. Hoje está fazendo essa outra função, mas continua sendo um desses anjos do SAMU, que dão também o socorro ali. E essa importância da saúde, dessa assistência aos acidentados que o SAMU presta, também construiu esse ser humano que você é muito bacana e que todas as pessoas da cidade senador reconhecem. Ou seja, você sempre esteve ligado com esse lado aí da humanidade, das pessoas cuidando da saúde, agora dirigindo a central de obras. Você se sente um cara realizado fazendo isso? Elon, graças a Deus, são dois trabalhos totalmente ao contrário um do outro. Um é salvar vidas e o outro é cuidar da dor da partida da pessoa. Mas os dois trabalhos são gratificantes. Hoje eu sou funcionário concursado, funcionário de carreira do SAMU e à disposição da central de óbito. Então, assim, os dois trabalhos que eu fiz, que eu faço, são trabalhos que realmente eu tenho muita gratidão por isso. Eu creio que eu estou no local certo. Bom dia, tudo bem? O meu bom dia vem especial para você hoje com um recadinho para você. Use máscara, pode ter certeza. Isso não é apenas uma gripezinha. Já estará lastrada no todo mundo, no nosso planeta. E pode ter certeza que vai só se agravando cada dia mais. Saia somente para o necessário. Se puder ficar em casa, fique. Mas se sair, se previna. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua saúde e a sua família. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço.